E deixa eu colocar aqui no God Mateus Dias, se não fosse Dino nada isso iria acontecido. Acabou com a fofura do jogo, ok. Ah, vamos lá. Então, esse daqui é Bunny Island. Iniciar o jogo. Meu Deus do céu, tu que fez esse jogo também? Oh, esse jogo ganhou do dinossauro do navegador do Google quando ta sem internet. É verdade. Não deu nada pra você. Ele ta sem pônei, é um unicórnio, gente. Mas é pônei! É unicórnio, é verdade. Pônei é pônei, unicórnio é unicórnio. É verdade. Mas o negócio... A gente ta ganhando nível? A gente ta ganhando nível, não tinha nem tocado. Ok, aqui tem Paulo Mendes. Aqui ta inacreditável. Não, não pode continuar não. Não, não. Vamos ver até onde que a gente vai em nível. Deve ser até 99, né? Ah, então. Quero chegar... Pô, a gente ta passando de nível assim, ó. A Thaís é muito cheater, né, cara? Não sou cheater! Tá dentro de ti, amiga. Mas Thaís, vamos ver até onde que vai! Parece aquelas creepypastas. É, exatamente. Não sei o que é creepypastas também, mas... É tipo uns contos de terror obscuros da... Ó, erro de sobrecarga interna. Agora é continuar, né? A gente é muito pro player pra esse jogo. Muito. Então sobrecarga interna. Uau! Cara, pare! Uou! Sou muito boa! Agora é continuar, né? É, continuar, eu acho. Experiencie o resto de Bonnie Island. Ensira sua alma para continuar! Gostei. Falei pra você que era bizarro. Então põe a tua alma aí, amigo. Eu não. Gente do céu! Parece vida real isso daí, ó. Parece vida real! Que bom! A gente consertou o jogo pro jogo quebrar de verdade, assim. É o My Life Simulator. O My Life Simulator. É a Live Simulator. O My Life Simulator. O My Life Simulator. Eu gosto. Tá, e aí? Tenta fechar. Não sei. Ah tá, não tinha precisado disso. O que é isso, gente? O que é o roaming, gente? Eu tô em São Paulo. Olha! Aqui! Tem um monte de ponto X aí. Pony Galaxy. Não, peraí, peraí. Agora vamos ver. Vai. Ah, que legal! Joguei de navinha. Você... Mas você bate em demônios. É... Joguei estranho. Porque é o demônio do mal. Olha, Thaís, cheater, cara. Por quê? Ficou subindo, descendo, apertando em infinito. Não? Sim. Tá, agora começa a ficar impossível mesmo. Meu Deus! Tá. Nossa, não pode encostar em mim nenhuma vez. Agora algum outro. Guia. Laranja direita. Troque o bloco com sinal de loop pelo agora livre bloco de sinal de continuar. Cinco jogos travar. Feche duas janelas clicando nos botões. Clique no atalho... Ah, é pra clicar no Messenger, então. Não, mas vê o resto então. Missing... Qual que é o primeiro ali? Missigno. É, não dá. É, não dá. Então tá. Messenger. Você tem 14 mensagens. O que foi isso? Olá, consegue ver isso? Hopeless Soul. Meu Deus. É jogo de terror? É. Jogo de mistérios. É do Cellbit esse jogo aí. Era jogo de pônei. É jogo do Cellbit, eu sei. Por que do Cellbit? Que enigma. É a resposta que eu esperava, mas olá. Quem é você? Não faz ninguém com você agora no canal dele. É? É. Gosto. Eu sou o seu pior... Que isso? Pesadelo. Curtei. Dino. Uau, isso é impronunciável, é verdade. Eu sou o seu pior pesadelo... Dino. Um nome só. Só pro joelho. Ah, coitado. Não quero que vocês desesperem, mas é possível que combate lemos o mesmo destino. Ah, que dó... Ai, desculpa. Eu tô batendo o microfone. Tem um plano, eu tenho medo de executá-lo. Você deve me ajudar, né? Eu sou o pior pesadelo. Você me ajudará? Não. 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 Se vira aí. Cada um dos seus problemas. Se vire... Sozinho. Zaro Seu. O que foi isso? Tem uma mensagem piscando ali embaixo. Olá novamente. É o Lucifer. Lucifer! Ai, meu Deus! Que isso? Fala, galera. O Lucifer tá aqui. Oi, fofo! Você deve estar em caminho pra Forge e Pony Island. Tô orgulhoso. Hackeou. Feedback positivo. Completar tarefas banais de saltar não era cativante bastante pra você. Verdade. Verdade. FDD. Era tão terrível que você tinha que escapar. Você simplesmente tinha que fazê-lo. Quem está enviando mensagem? Tem que passar umas 30 mensagens subliminários só nessas piscadas de tela. O demo. Poxa, Michael. Talvez. Talvez. Ó, faço questão de não ler mais. Você simplesmente tinha que fazê-lo. Eu tinha. Sim. Sou obrigada, né, pessoa que tá aí. Deletar o único arquivo irá reduzir o poder que ele exerce, mas precisamos deletar todos os três pra realmente escapar. Compreende? Ok. Olha, a Thaís postou fotos. Postei fotos. Postei. Quem você tá conversando? Com a Thaís. Você tá arrogante ou arrogante? Nossa. Ai, meu Deus! Bom, eu pedi pra que ele não falasse com ele. Tava lima. Ei. A entidade desse jogo não vai gostar das respostas no chat. Você agora... Você é meu agora. Diga-se, mestre. Ai, Cassiano só usa tudo bem. Não vou falar. O quê? Ah! Não, pera. Seu trouxa. Que? Ah! Muito bom. Que muito bom. Bebe, 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 bebe. Ai, que soco! Fecha a janela. Fecha a janela. Eu não vou falar assim, mestre, pro capeta. Não dá pra fechar. Não dá pra fechar. Olha isso, gente. Eu não sei. Não quero! Olha isso! O Lúcio é assim. Ah! Estrelinhas! Paulo Mendes deu 225 estrelinhas. Muitíssimo. Obrigada, Paulo Mendes. Vai sim, mestre. Que desgracento! Olha ele, usando meu mouse. Sai! 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 De novo, olha lá. Ai, meu Deus! Palmeiras da estrela. Você viu a estrela ali? Aham! Eu não vi. O que que é a estrela? Voltar, então. Põe lá voltar, por favor. Pra escrever voltar? É. Olha, olha que horror! O que que é opções aí? O pône do capeta. Isso aqui não era um chifre de coisa. É chifre do capeta. Não é chifre de... Clica e arrasta opções. Vê se. Oi? Aqui. Clica e arrasta opções. Ah, arrastar? Não. O que que tá escrito aí nessas opções? Por que 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 tá tudo trocado? Não, mas... Não, não significa nada, né? Bom. Cassiano Certo, eu não sei que jogo é esse. Gente, que horror! Você pensou que era fácil. Demais. O que você acha agora? Ah! Que? Para de me matar! Ele te bate e você volta do começo. Não tem como... Não tem como nos desviar. Não! Ih! Meu Deus! Meu jogo desafiador! Ah! Porém justo! Que? Justo? É o Lucifer. Retorne quando aperfeiçoar tuas... Gente, isso aí é tipo Catmario. Que cara... Tosco? Fala logo também! Eu não quero entregar minha alma. Tá. Tá, opções... Pônei móvel. Aqui, opções melhores que esta. Opções salvação de pônei. Trapacear! Ah! Ele não me deixa clicar! Como trapacear? Teu jogo é tosco. Ele não me deixa clicar. Ele não deixa a gente jogar e ele tá dizendo que é culpa nossa. É um Lucifer. Ah, de novo isso aqui? Tá. Não, tem que deixar ali. Tem que deixar? É, até quando chegar ali de novo tu tira e vai em baixo. Vá bene, vá bene. Tá, agora... Como que não dá pra clicar ainda? Ó, que saco! Genial Aquino. Eu já tentei não pular e daí eu morro igual. Você não pode brincar com isso. Tá. Eu brinco que eu quiser a vida é minha. Você não é minha mãe, você não manda a minha. Aham! Que massa! Agora sim, hein! Palomandes, esse jogo... Na verdade eu não sei porque jogo a gente pegou da conta do David Jones. Eu acho que... Esse jogo é gratuito? Não. Não, ele não é gratuito. Mas ele não é caro não. Ó, o ticket aí! Eu peguei. É. O que vocês acharam do headset? Eu estou apaixonada. Eu adorei o headset também. Ele isola tão bem que às vezes a gente não se escuta só, mas... Ele é bem confortável, tem sensação de ser molinho, que é muito bom. Cadê? Ai, droga! Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tava prestando atenção só falando. Desculpa. Não, tudo bem. Você pode continuar falando. Eu que não posso ficar prestando atenção. Ele é meu irmão Fernandes. Sortei de jogo só na sexta, cara. Ui! Você... Trapaceou! Trapaceou! Que nada! Arrancou a cabeça! Ai meu Deus, deu um papo no microfone. Que horror! Que horror! Que horror! Tá! Acho que acabou, né? Consegui entrar. Parece que ele está distraído. Essa é a nossa chance. É a nossa chance agora. Depois da chance a gente... Você vai? Eu vou? Vai. Aquele portal nos... É, eu devia ter... Desculpa, eu não sabia. Aqui está. Esse arquivo fundamental. Parece que há um demônio aqui. Azazel.exe. 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 Hum... Que ele... Tá. Oh, oh. Que isso? Saudações, mortal. Ah, nem... Desculpa. Ah, tá bom. Eu nem queria saber mesmo o que ele queria falar. O que? O que? Eu acho que você tem que... Isso! Saie! Não, não... Bom... É, agora tem que... Isso! Trouxa! Isso! Brincadeira de criança? Mas você perdeu! É, você perdeu! É, você perdeu! Vou quebrar tudo! Não, pelo visto não acabou não! Eras... Meu Deus! Erasmo! Meu Deus! O que acontece comigo? Muito fácil isso aí! Muito fácil! Tolo! Ele fecha a janela! Ai, que zafado! Fechei! Foi! Conseguimos! Maldoso! O cara falou! Você foi ludibriado! Ih, será que é o cara que tá preso aí? Que é o maldoso do negócio? Quando ele vai ficar ele brilhando com ele mesmo? Ahn... Tá como eu faço pra fazer a galera! Mari, Melissa, Davi e Gabriel virem pro Sana! Porque vi ontem que o problema não é você! É a galera! É! Ninguém quer ir pro Sana! Não! Não é que não quer! É difícil! Francisco de Assis tá tipo, ó... Não entendi! Foi nada! Né? Eu sou o seu pior pesadelo! Dino! Olha! Temos que ligar de quantos dois! Apesar da quantidade de dados que você compre, a segurança será se intensificar! Não será fácil pra mim abrir! Tenho uma ideia! Entro no meu perfil de usuário, a senha é 2734! Encontre-me lá! 2734! Ok! Então... Logout! Entro no meu perfil... Tá, 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 tá! Seja bem-vindo ao meu lar! Procurar programas... Do pior ao melhor! Sim! Esse mesmo! Precisamos encontrar um programa com o pior segurança possível! Algo inferior a 5%! Enquanto o Pony Island joga, eu abrirei um portal pra você se for possível! Eu não confio nessa pessoa não, Mari! O próximo pode valer a pena ser investigado! Eu acho que o que ele pode fazer é sair pra prender a gente! É! Eu não confio nessa pessoa não! Ha! Eu entrei no meu perfil do capiroto aqui, ó! O que que é isso? Visitante nenhum, hopeless, sou corrompido... I am... Error... Pôneis! 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 Vai no perfil do Lucifer! Ele pôs com acento agudo? Uhum! Pôneis! Ha! Ha! Eu sou muito hacker! Tu é mesmo! E daí agora é esse Pony Island! Meu Deus! E o resto... Verboleta, ui! E aquele colonos de... Avas de pôneis! E li! Que isso? Colonos de satã, madeira 10, jolo 0, trigo... Caramba! Quer lá? Pode ir! Eu? É, né? Agora pra se ferrar e perder a alma aqui pro computador, vou eu! A minha alma tá guardada! Êêêê! Tem que guardar a minha alma pra Melissa! Modo Aventura! Esteve ocupado! Também estive! Fiz algumas modificações... Mas eu pôs em opções! Eu não pôs no jogo! Por que que cada letra dá um barulho, né? Que coisa! É... Se eu faço vir na base do cascudo? Que? Hahahaha! Isso é verdade, João Vitor Marcuse! Quando quiserem contratar hackers, é só contratar a gente! Isso é novo! Uma imensa quantidade de dados corrompidos ao seu norte! Nossa, melhor chance de abrir outro portal jaz aqui! Só colabore e não deixe... Não sei, vai lá! Vamos pro norte! É... É... Não... Não, depois que iniciar eu acho! Meu Deus, gente! Ah, tá! Ah, eu não tenho! Olha aí o poder laser, ó! O poder laser é maior que zero? O quê? Eu tenho uma ideia! Bruno Nascimento, um beijo pra vocês! A minha ideia é que são quase 6 horas e a gente troca o jogo! Tá bom! Eu vou jogar vários! Vamos trocar de jogo, então! Não, tá bom! Então, pera um minutinho só, gente, que nós vamos trocar de jogo! Tchau! 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 Tchau!